Careta Valentil, Força Defesa Timor-Leste, retam acidente e rotunda becora. Tamba travão, funciona hoje. Acidente acontece e rotunda becora, segunda-feira, e atuque-se no lores em ida, 5 minutos, 12 minutos, 12 horas, Timor-Leste. Há atuque-se em António da Costa, base jornalista Cira, e afate-se no acontecimento, rotunda becora, segunda-feira. A gente tem um trabalho, e 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 a gente tem um trabalho, A gente tem um trabalho, e 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 a gente tem um trabalho, Anecone, a membro do FFDTL, a memória da FFDTL, a memória da FFDTL, a memória da FFDTL e a memória da FFDTL. Anecone, a memória da FFDTL, 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 a memória da FFDT da FFDTE Linian Atgrave enquanto carreta sedang homar canisang nebeheten soque Atkamang Iha Partecaro. Donan Siano Mangalans, STL News.